Vicente e Luke direto de Las Vegas mais uma vez. Primeiro parabéns, outra vitória, nocaute no segundo round. Saiu tudo como planejado? Tudo como planejado. O Randy é um cara longo, eu sabia que não ia ser fácil ele trabalhar com essa envergadura, mas trabalhei muito lá no Cerrado MMA em Brasília. A estratégia estava alinhada, era realmente minar as pernas, mais para frente, cercar, botar a mão. E se a luta fosse para o chão, também estava confiante, eu acreditava que o meu chão era melhor que o dele. No final, consegui aquela ajoelhada numa posição perigosa, mas eu vi que ele não estava com a mão no chão, mandei a ajoelhada e funcionou. Eu ia perguntar justamente sobre o chute. Se eu não me engano, foram 25 chutes baixos, mais ou menos, se lançou. Por que da estratégia? Você percebeu que a perna dele ficava muito na frente ou para matar a diferença de envergadura? Um pouco dos dois. O boxeador luta mais de lado, então é difícil fazer o bloqueio. Então eu estava bem confiante que eu podia mandar o chute e dificilmente ele ia bloquear. E realmente foi como aconteceu, eu estava funcionando, eu estava minando ele e aquilo eu sabia que ia tirar a movimentação dele. Então se ele parasse mais, ele ia ficar na minha distância para poder botar a mão. Foi o plano, funcionou perfeito, mandei muito chute para minar. Eu acho que eu derrubei ele no segundo ou no primeiro round, eu não lembro, com o chute. E a estratégia, eu consegui ser bem disciplinado e seguiu tudo perfeito. É, no final do primeiro round você derrubou ele com o chute e no segundo round você derrubou de novo ele com o chute. Bom, ele mostrou uma resistência, enfim. Mas essa performance, primeiro, onde ela te leva na categoria? Eu acho que agora meio que me coloca numa situação onde não tem mais como eu não lutar com alguém ranqueado. Eu luto com todo mundo, eu sou o tipo de cara que não corre de luta, aceita o luto mesmo, porque eu gosto. Eu gosto de lutar, eu gosto de me manter ativo. Para mim, lutar em agosto era essencial para eu poder cumprir meu plano de três lutas esse ano. Não foi com um ranqueado, foi com um cara duro como o Randy, mas consegui mais uma vitória. Agora não tem como, o UFC vai ter que me dar um cara ranqueado. E Nate Dias é um nome que eu adoraria. Sei que é difícil, ele é um cara que só quer super luta, mas assim, eu e ele, um card principal, vai ser uma super luta. Pelo menos na questão de luta dentro do octógrafo, vai ser um lutão. Eu não sou o cara que sai falando merda, mas lá dentro eu falo com o meu estilo. Então acho que vai ser um lutão e mais qualquer um ali do top 15 eu estou aberto a lutar. Eu acho que mais uma esse ano dá para fazer. Se eu não me engano, são oito vitórias nas últimas nove lutas. Você perdeu a perna para o Stephen Thompson. Esse retrospecto, como funciona a negociação? O porquê dessa dificuldade de te colocar contra um cara ranqueado? Por enquanto, assim, o que mais tem sido difícil é realmente achar aquele oponente e casar data, casar de tudo acontecer perfeitamente. Como eu não sou um cara que fica esperando, eu não consigo, eu não consigo só estar treinando para um dia conseguir a luta com o top 15. Acaba que assim, se nenhum top 15 quer lutar, eu pego um cara ali fora, eu vim fazendo isso agora, o Randy Brown, um cara que eu ia lutar no início do ano, caiu a luta, agora ele queria me enfrentar, então eu falei, beleza, nenhum top 15 vai querer lutar em agosto. Eu luto com o Randy, mas também, assim, agora eu acho que eu tenho aquela carta na manga de falar, pô, eu venho lutando com uma galera, venho mostrando o meu trabalho de forma agressiva, de forma excitante para o público, então não tem como. Eu acho que agora realmente tem que ser um top 15 e até dezembro eu acho que tem como achar alguém que toque fazer essa luta. Uma outra carta na manga que você tem é o fato de você ter passaporte americano e brasileiro, então você pode lutar em qualquer lugar. As restrições não te impedem. E isso combinado ao atual momento da categoria, você querendo ainda lutar esse ano, você está disposto inclusive a lutar na ilha da luta? Caso no final de outubro já estaria pronto, talvez? Cara, eu estaria disposto para lutar dependendo da luta que for. Eu preciso tirar um descanso agora, dar recuperada no corpo, porque eu venho sempre de campes duros, porque eu estou lutando o tempo todo, mas assim, se vem com um grande nome a luta certa, a gente sempre pode dar um jeito, fazer um camp mais específico e estar preparado. Agora a mira é dezembro, eu quero lutar em dezembro, acho que é a data onde eu vou estar muito bem preparado, mas eu me mantenho pronto, tento me manter saudável para poder pegar grandes oportunidades também. Maravilha, última pergunta então, Vicente. Os fãs do Brasil que gostaram do seu desafio, querem ver sua luta contra o Nate Diaz, como você acha que você vai conseguir convencer o UFC a casar essa luta? Ele que é tão difícil de aceitar algum desafio. Cara, eu acho que um grande diferencial vai ser o público brasileiro, se todo mundo entrar no Instagram, Twitter, Facebook, bomba lá, fala Vicente Luque contra o Nate Diaz, eu acho que essa luta pode rolar sim, eu sou um cara agressivo, eu sou um cara que luta para frente e vou trazer essa vitória para o Brasil, acho que vai ser um lutão. Show de bola, finalizar aquele recado para os brasileiros. E aí galera do Brasil, sempre obrigado pelo apoio, eu luto para os fãs, eu luto para o público e vamos nessa, vamos com tudo.